Por causa de você, bati em meu peito Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina, que não sabe quem eu sou Menina, menina, que não conhece o meu amor E você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você por mim não chora, mas eu choro por você Você por mim não chora, mas eu choro por você Darum lá, saiu, ba, 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 saiu, ba Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é quase o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor, chuva ruim, não mole mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim, não mole mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar